Vivo em um silêncio, quero sempre te amar Vivo em um silêncio, seu carinho até acompanhar Nossa Senhora, vivo em um silêncio Quero sempre te amar Meio lá no teu corpo, sentir teu peito em mim Teu carinho até no olhar Vivo em um silêncio, seu carinho até acompanhar A imagem sai dos teus olhos Estique em uma gratidão Mãezinha, carinho Bebe, já quero consumir Quero estar ao teu lado na cruz Sofrendo as dores de Jesus E dizer que na minha orgulha Deu a cruz foi sem mim Quero estar ao teu lado na cruz Quero sempre te amar Eu adorando o teu lado na cruz Quero estar ao teu lado na cruz Eze a cruz foi sem mim Quero estar ao teu lado na cruz Oh, show o teu as alto Tchau, 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 tchau